Não só, ah, é brincadeira, elas estão brincando de cantar. Não, não, não. Pra ser a pessoa realmente querer escutar. A fase de brincar e de cantar passou, já faz hora, né? Passou, faz hora. Pra pessoa realmente abrir o Spotify agora, eu vou escutar as meninas. Não porque, ah, porque elas estão começando. Porque elas são boas, entendeu? Porque eu quero ouvir a música delas agora. Igual quando eu vejo, eu sinto muito assim, nossa, que grande sonho. Muitas pessoas que eu vejo, principalmente nos stories da Patricia Diana, do Fred e Victor, que são grandes inspirações pra gente, assim. Repostando stories da pessoa, escutando a música deles no carro. Tipo, viajando e tirando uma foto assim, escutando a música deles no carro. Eu vejo muito também a do Kleber e Juan, que a música deles não sai da nossa cabeça. É a chiclete. Gente do céu, toda vez. E o pessoal reposta, assim, sabe? Tipo, uma foto bonita da pessoa e posta a música do cantor. Pra mim, é o que... Cara, é muito legal. Pra mim, isso é muito legal. Tipo, uma pessoa que você não conhece direito. Não porque tá fazendo isso porque é seu amigo, mas porque a sua música é legal. E vai lá e posta, e marca você. Tipo, uma pessoa que realmente tá ali pra curtir seu trabalho, assim, sabe? E a maioria sempre, assim, que a gente vê, né? Esses amigos são bem mais desconhecidos que valorizam mais, né? É engraçado isso. Eu que sei. Porque eu já tive desconhecidos que atravessaram a cidade pra escutar nosso show, mas poucos amigos que vão lá assistir. E eu, tipo assim, nós conversos com a pessoa sempre, a pessoa nunca foi assistir show. É tão engraçado, né? Que nem tem o nosso amigo que vai lá no espetinho quase todo domingo. Ele mandou fazer umas canecas personalizadas com o nosso... É, ele deu três canecas, assim, né, gente? Com a nossa fotinha, assim. Cara, e todo domingo ele tá lá. Lima. O Lima, verdade. Lima. Um abraço pra você, Lima, ó. Ele é top. Valeu. Ele é top. Apoia mesmo. Apoia mesmo, cara. Apoia mesmo, porque apoia enquanto elas estão caminhando. Estão caminhando, né? E aí eu volto a falar mais uma vez, gente. Isso que você falou, nossa, chega dói na gente. Porque, tipo assim, a gente viveu, né? E ainda vive isso na pele aqui, cara. Tipo, a gente faz três anos que estamos com o nosso podcast, mas eu trabalho na internet já, com rádio, essas coisas, já faz três, né? Então, assim, no início do nosso trabalho aqui com o Pod, rapaz, você não tem noção de você convidar pessoas, assim, do seu lado, do seu convívio, a pessoa recusar, não vir, tipo... Porque não acredita, não acreditava no trabalho, entendeu? Aí depois que a gente começou a crescer um pouquinho, né? Começou a vir, tipo, umas pessoas do meio artístico, enfim. Aí todo mundo começou a pedir, quando é que você vai me levar lá? Aí eu falo, um dia levo. Até hoje não trouxe. É aquele negócio, a pessoa acabou de chegar e quer sentar na janela, né? Exatamente. E não... Ó, tipo assim, uma coisa que eu tenho comigo na minha... Enfim, na minha caminhada. Não é vingança, né? Às vezes as pessoas encaram isso como vingança. Como vingança. Ah, tá, se vinga... Não, não é vingança. Entendeu? É um posicionamento. Você não quis apoiar a gente no início? Beleza, tranquilo, tá tudo bem. Só que também agora não adianta. A gente tá caminhando, tem pessoas que estão apoiando o nosso trabalho. Vambora, entendeu? Hoje você já não se encaixa mais dentro daquilo que eu faço. O meu pensamento é esse. Eu acho que tá certo. Hoje as pessoas vão... Aquelas pessoas que lá atrás preferiram não apoiar a gente, não se encaixam mais no nosso trabalho. É o que é isso. Aquele negócio assim, se você não quis me apoiar antes, agora também não quero seu apoio, né? Agora não precisa. Não precisa, é. E tá tudo bem. E tá tudo bem, ué. Porque a gente não pode... Igual aquela música lá, se não andar... Você não vai andar na caminhonete se não andar com a pampa. É, não vai... Não quis andar... Não quis andar comigo de... De pampa, agora não vai andar de caminhonete. É verdade. Exatamente. Não vai andar na minha rama. Não quis estar ali, assistindo meu show no barzinho. Então, se futuramente Deus abençoar a gente chegar num palco grande aí, também... E vai. Não vai estar ali num camarote. Eu vou chamar, assim, as pessoas que estavam lá comigo ali no espetinho. Que realmente estavam apoiando a gente, né? No espetinho, oito horas da noite, num domingo, assistindo o show, indo lá pra ver a gente cantar. Eu vou dar muito mais valor pra essa pessoa, entendeu? Com certeza. Ela... A gente lembra, cara. A gente lembra de tudo. A gente também tem uma caixinha. Ah, é verdade. É muito legal falar isso. Uma caixinha. A gente fez uma caixa. Que é uma caixa de memórias, que a gente chama. Aí... É pedido de música. Pedido de música. Pulseira de entrada de lugar que a gente foi cantar, assim, essas coisas. Guardanapo. Às vezes a pessoa escreve uma mensagem bonitinha, assim, pra gente no guardanapo. Cara, a gente guarda. Até hoje tem coisa de verdade. Do ano passado guardada ali. O pessoal escreve. Esquecemos de guardar a minha pulseira. De memória. É porque a gente foi fazer um rolê agora. A gente agora... Estamos com um projeto também de fazer o pódio de visita. Ou seja, as pessoas que já passaram por aqui, a gente vai visitar depois. Ou seja, qualquer hora a gente pode cair lá, viu? Visitar vocês. Que legal. Só avisar. Só avisar. É verdade. Lá vocês ao vivo. Lá vocês ao vivo. E a gente vai, a gente grava, faz matéria, faz entrevista, faz tudo. É legal. No local, entendeu? Então, assim... E a gente foi fazer o rolê do autódromo, do drift, que teve aqui o campeonato de drift. Ah, que legal. E aí, a primeira vez, mano... Colocaram a pulseira no nosso braço, escrito em imprensa. Eu falei... É claro que eu me enxerguei. A gente entrou até assim no evento. Igual o primeiro dia de academia. É. Ninguém barrou a gente. A gente entrou no... Nossa, que legal. Muito massa. Eu esqueci de guardar. Mas isso que você falou, a gente também... A gente ganha muito... Tipo, isso aqui é tudo que a gente ganha. A galera que vem, às vezes, traz, né? A gente vai deixando aí como recordação, né? Exato. Também pra gente não esquecer daquele pessoal que lembra da gente, né? Sim, com certeza. Que lembrou da gente. Isso aí que vocês fazem é bem legal. Vocês guardar tudo aquilo que vocês ganham de pessoas que... Que tem um carinho por vocês agora, né? Cair... Eu vou ter que falar. Cara, não esqueçam. O dia que vocês estourar... Jamais esqueçam as raízes de vocês. Jamais. Jamais esqueçam aquelas pessoas que passaram na vida de vocês no início. Aquelas pessoas que acreditaram em vocês no início. Jamais. Porque a chave do sucesso é a gratidão. Exatamente. Não perca a gratidão. Porque eu sei que, às vezes, a fama... Às vezes, se a gente não tomar cuidado, né? Ah... É, domina a cabeça. É, porque, assim, a gente... No ano passado, a gente ganhou o prêmio de melhor podcast do ano. A gente... Entendeu? O pessoal fala que a gente é o maior podcast do estado. Porque a gente tem mais de, sei lá... 140, 130 mil inscritos no YouTube. É, eu tô vendo a placa aqui, ó. É, então, tipo assim... Então, só que... Isso a gente ouve por relatos. De pessoas que vêm aqui, né? E falam isso pra gente. A gente não fica buscando isso. Saber disso. Entendeu? Então, as pessoas vêm aqui e falam isso. E a gente toma muito cuidado pra que isso não suba na nossa cabeça. Entendeu? Uhum. Porque se subir... Da mesma proporção que a gente sobe, a gente pode cair. É verdade. Então, cuidado. Meninas. Vocês cheias de talentos. Vocês são lindas. Vocês têm presença. Vocês têm voz. Vocês têm tudo pra estourar. Obrigada. Tudo sério. É verdade. Mas, cuidado com isso. É um conselho que eu dou. Cuidado. Não esqueça as raízes de vocês. E todo mundo fala isso pra gente. Não esqueça. É verdade. É uma coisa que todo mundo sempre fala. Todo mundo sempre fala. Mas até hoje... Eu até lembro do primeiro lugar que deu a oportunidade pra gente cantar. É verdade. Foi onde? Que foi lá no... Nem existe mais o lugar. É, porque fechou e abriu um outro lugar, né? Boiteco chama. Boiteco chama. Como que é o nome? Dona Elisete. Dona Elisete. Ela deixou depois do meu pai insistir, né? Né, pai? Tinha perguntado várias vezes pro André, que é a esposa dela, mas nunca se eu tinha oportunidade. Aí um dia eu falei com ela, mandei um vídeo de vocês, ela gostou, ela falou, pode vir amanhã. Olha só, nessa época vocês tinham mais ou menos quantos anos? Quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns 17, 18, é? É, acho que faz uns dois anos. Ah, eu tinha uns 17. Mais, dois anos e meio, mais ou menos. É. Quatro anos.